Eu sou produtor rural, fruticultura, na área de fruticultura. Sou casado, tenho dois filhos. Eu ultimamente só lido na fruticultura, na vinicultura e nas nozes. Eu tenho os parentes, no caso da minha esposa, que são fruticultura, mas eles trabalham na área do vinho. E vendo resultados que eles obtêm na pequena propriedade que eles têm, me motivou. E aí aproveitando que na época e até hoje tem a Associação dos Fruticultores de Cachoeira, que recebi junto com eles um incentivo da Secretaria da Agricultura, junto com a EMATER, conseguimos desenvolver aqui em Cachoeira um pomar de uva se adaptando bem na região. Então, os primeiros passos foram dados nessa questão de tipo de uva que se adapta melhor aqui em Cachoeira. Eu fiz várias experiências aqui, pequenas, para ver a qualidade, sabor e aroma das uvas. Então, a gente está hoje bem animado, inclusive, a gente está já no planejamento para a 2015, agora a começar já um plantio de duas hectares e mais de uva específico para a indústria. A gente tem, então, a água indústria e suco de uva, que estão, com essa abertura da água indústria, está necessitando nossa área de pomar de uva. A gente tem, dentro dessa água indústria, a gente trabalha principalmente com suco de uva e maracujá. A gente está fazendo alguns testes com laranja, suco concentrado de laranja, para ver a aceitação, para ver sabor, e a gente está fazendo alguns testes. Em cima disso, então, a agroindústria já faz nove anos que a gente tem a agroindústria. Começamos com um envase de praticamente 100 litros a 200 litros por dia. Hoje a gente está envasando já mil litros por dia, com um potencial de até 2 mil litros por dia de material de suco pronto para engarrafar. No ano passado, recebemos, então, o incentivo da Secretaria de Agricultura de Cachoeira, que é um recurso que vem do STR, para ampliar a agroindústria familiar, ou criar novas agroindústrias, visando, então, esse abastecimento das escolas, conhecidas como PNAE. E agora está aparecendo a oportunidade também, nós partir para a PA, que significa venda direta ao governo federal, para distribuir, então, para as pessoas mais necessitadas. Então, a gente está trabalhando quase que em cima disso, né? Até motivou, então, ampliar mais, porque outros municípios estão nos procurando para adquirir também o nosso produto. Porque a gente está fazendo feira fora do município, com o apoio do Sindicato de Trabalho Rurais, junto com a FETAG, e a gente está nos pavilhões da agricultura familiar, de quase todos os municípios que têm esse incentivo. A projeção que eu tenho é ampliar, no mínimo, dobrar a área plantada nossa. A gente está acreditando muito na uva e no suco. E a gente tem que aumentar a produção, porque a gente tem pedido, tem que aumentar a produção, mas a gente está tentando não falhar na qualidade. A gente quer buscar aumentar devagar e manter a qualidade que nós estamos conseguindo no produto final. Estou satisfeito que é aquilo que a gente buscava, trabalhar e ser independente. A gente ainda não está dependente economicamente, mas a gente está acreditando que a gente vai conseguir. O negócio deu certo. Eu acredito, pelo menos, os meus amigos e clientes dizem que deu certo. É isso que é importante. O cliente nosso que compra o nosso produto volta a comprar o nosso produto. E é isso que a gente está trabalhando. Que não se venda uma vez, se venda várias vezes para o mesmo cliente. E ele indicar o nosso produto para outros clientes. Então a gente está trabalhando nesse segmento.